Sebas, manda aí a stream para os teus amigos. Estás a saber se o outro está a fazer stream? O outro está, mas isso dá sempre merda, os cabrões já não sabem para os teus amigos. Não, estou a dizer é o outro, o Digital Car. Tipo, foda-se. Isso aí diz-me o que é que o Carmeet é específico. Mandaste um link? Ah, eu vou mandar, eu vou mandar. Não esquece, esquece, esquece. Eu vou mandar aí. Eu tenho a certeza que já, olha, pelo menos os três vêm aí. O gajo não está live hoje. Eu vou retirar aqui o print. Então, mas olha lá, se calhar é melhor irmos para uma sessão privada. Eu estou numa sessão privada. Eu vou ignorar, né? Tá vendo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que é a mesma garganta, mas ela aqui está com o vazio O que é isso? Deve ter um certo apetite O que é isso? Foda-se É extraordinário Eles fazem tipo... Eu vi agora o que ela fez Mas agora, tipo ela cordial e a dar a curva, parece que o carro parou bem rápido Isso depende, tipo Por acaso eu, antes de passar a jogar a third rally Eu já andava a ver tipo rallies e o caralho Tipo momentos e o caralho E uma coisa, por exemplo, aquele gajo que é a lenda do rally Que foi campeão mundial com o Subaru Claro que até está lá no jogo Eu vi uma cena dele a conduzir tipo mesmo os pés E já de outro conto também E o que eles fazem bem é desacelerar Tipo eles não travam sempre Eles muitas das vezes era o que eu estava fazendo Que isso por acaso dá bem jeito Tu notas que o carro Às vezes a ganha mais tração à pista quando fazes isso Os gajos tipo parecem que estão a meter mudanças Mas não estão, tipo eles desaceleram e aceleram logo Diogo, dá-me convidares? Diz Já convidares? Já convidares? Já convidares Já com a diferença Ela é corrutora de rally Acho que é isso Acho que sim Acho que é o título do outro video que eu mandei Acho que quero dizer isso Estão chamando de ruas? Eu sou o Johnny, eu vou te ligar. Ok, eu tenho coisas para fazer. Não, não vi. Vocês vão ter que ficar onde é que eram. Ele ficou até mais chave de frente à visita. Nós esperamos o inesperado. Eu vou olhar para isso. Aquele tipo, tu gravaste a gravação. Ou tu estavas a gravar, a fazer um insta-story. E o gajo matou-vos. Eu gravei, estava a gravar. Bum. O gajo usou o orbital cannon. Não, não. Hum, não dá. Vamos comprar um onda todo, cara. É esse. Mas qual é o onda que ele comprou? É o novo, não? Não, é isso. Não é que tu no saco? Não, não. É aquele do antigo. Não é o novo na época. Não é. Eu vou trabalhar mais uma chave de Deus. Não, não é a chave de Deus. Não é o outro, cara. Mas tudo bem. É o outro. É o outro, cara. O outro, cara. Estou Afonso. Olha lá, queres ver aqui um carmite ou não? Se queres ver aqui é uma concentração. Concentração. Estás a jogar o que? GTA? Então fala com os dois colegas para virem todos, para juntarmos aqui fixe. Não há um colega mais que está a fazer live no YouTube. É, estou aqui com os meus colegas. Estou aqui com os meus colegas. Estou aqui com os meus colegas. Fala com eles todos se querem vir aqui para... Para o que? Estou entregue lá e sempre ando lá aqui. Caralho, prosígio e tu fizer sem medo. Vocês já puseram na vossa história alguma relação? É o que? Não. Não mete histórias, velho. Não. Olha, ontem teve aí um gajo com o carro do Batman com pneus de... Fórmula 1, aquela merda fica mesmo explícito. O que, então... Tempo da difícil. Sofimão está do Popular. Maravilha só com você aqui. Vamos lá. Inside 49loque, E aí Pô, tudo so sério? Ah, também foste do mesmo Queres ir uma drag? Queres ir? Olha que vais caer em um vergonhado. Bora lá fazer uma drag então. André? Estou de atraso dos outros. Aí, vais fazer uma drag a curvar? Ok. Vai chamar o carro. Espera aí. Fiquei à espera. Espera aí. Fiquei à espera. Vou fazer aqui à frente. Vais a lá. Tu queres ir aonde? Isso não tem espaço suficiente. Sim, homem. O meu carro não desenvolve o suficiente aí. Aqui? Não desenvolve? Não. Não. Acho que isso tem espaço suficiente. Eu não tenho que vergonha. Ok. 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 bem. Ok. 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 Foda-se! 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 É verdade que isto não desenvolve o suficiente aqui? É lá, vamos lá para o aeroporto! Isso! Isso! Estás pronto para levar-se o pó de um compacto? Olha que isto é enganado! E a caixinha, vocês pensam que a caixinha é peso, mas não é aerodinâmica. Corta o vento as fatias. Sorry! O que é que fazes aqui no Glendale? Não sei, mas não apareceu carros desses tipos aqui. No outro dia entrei numa sã com o André. Era só motos do site. A thruster, aquela tipo, parece uma scooter. Não quero aproveitar para ver se dá. Isso pode ser algum bug. Não dá, mano. Eu tentei logo. A thruster não dá para meter na garagem, é uma que custa alguns 130 mil. A Akuchu também não dá. Vais fazer o glitch com o Ondaten. A Akuchu. 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 Você não pode tentar reventar os pneus do carro até logo de uma casa. João, onde é que vai apagar as luzes? És tu, André, ou já não tens luzes do carro? Espera. Falta João. Falta João. Quanto quiseres. Foda-se, esse sonho está rapidão. E aí está fácil. Não existe fácil. Ainda vou caçar o Acedon se quiser. E aí 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 Qual é o carro que vocês acham que devem comprar? O Corsa? Ou o Vapid Rettini? Eu vou comprar o Corsa. E aí E aí E aí Quando você não comprava o Corsa nem que me pagasse, cara. Ah, mandei uma granada. Vai ali para frente e apagar as luzes. Espera aí Deixa eu só mandar o carro lá para a garagem. Vou mandar uma granada. Próxima. Um, dois, três e vou tirar. Vai direto. E aí Olha, já sei. O que é isso? Eu não vou basar-lhe, não vou muito longe. O André está a pular. Não. Olha para isto. Ahn? Pois? Mano, mas faz. Ele faz o glitch, mano. É que ele ganhou as unhas. Quer dizer, ganhou o Cebas. O Cebas abalou primeiro que ele. Olha aí, já vou testar. E este carro não para de patinar nunca. Porque ele, tipo, por si, está sempre a patinar. Estás a ver? Tu a balas parado, ele a bala a patinar. Não, não é coisa. Mano, a vez aqui parece que anda bem, não é? Pois, e depois fazes aí uma corrida contra alguém e levas-lhe com os dedos a caçar-los. Não. É tudo o Brasil é o próximo. E aí, por isso? Então mais Bartu... E aí E aí o meu é baixinho nem foda-se Eu acho que é o site que vou me matar. Ou chunings, ou supras, GTRs, mas pronto, está tudo bem abatido. E também bacana. Essa coisa está bem bacana. Sebas, já chamaste os dois amigos. Sebas, já mandaste convite para eles. Eu não sei, não sei. Eu vou me internar agora. Você precisa de alguma coisa, não? Um de suas rodas? Deixe-me saber. Não sei. 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 Oh, s**t. Coloque-me aqui. O que eu estou fazendo? Está terminado. 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 Tchau. 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 Vamos lá. 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 Mas nem nada Larga o cigarro que isso faz tomar Fica com bofia Não vá o carro a tua pala, sabes disso né? Não se bate nas minas Pois, o meu carro foi apreendido a tua pala, obrigado A gente não tem o urso, caralho Foda-se Foda-se Mas vamos ficar sempre lá Não É LJT Foi um pouco ruim Foda-se 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 E ela vai te buscar Eu também não Não é que vi um vídeo sobre cenas Tipo merdas essas que um gajo tipo compra os prezes e o caralho e nem se sabe disso Está vindo a ti Tudo bem Tudo bem Eu vou voltar para o trabalho Foda-se 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 Vamos lá. 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 Sebas, tens o galão da gasolina contigo. É. Tem aí? Uhum. Mete lá a gasolina no chão. Vou pegar daqui. Você não derropaste isso? Então não queres... Ah! Deixa já para ele. Sai daqui João, sai daqui! Não acende, Aziz. Olha aqui, Sebas. Olha aí. Estou a ver. Estou a ver. Espera aí, deixa eu bater esse carro aí. Isto é o Ferrari. Não, isto não é o Ferrari. Isto é um... É um Samara. Eu queria algo coisa, a carrinha Ferrari. Era outro Ferrari. Bora. Freezer, ok? Eu quero a carrinha Ferrari. Eu tenho isso. Olha lá, o parochógrafo está-me a cair aí. Já aguentou de velocidade. Já aguentou de velocidade. Já aguentou de velocidade. Acho que isto foi por causa do fogo velho lá. O carro está a fazer aquele barulho tipo está estragado, está a ver? Aquele? 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 O que vêm você hoje? Foda-se das 55 paladas. Não há nada de에서. Não há nada. E podemos continuar nesta merda. Se quiserem depois... Se quiserem também os chips, não importa. Até era isso que tive. Eu comprei quatro chips agora. Eu tenho um andar cheio de chips. É só para ver o Diogo com o Supra e o Skyline. Nem sequer preciso estar lado a lado. Eu vinha lá de trás e consegui apanhar o Sebas. E ainda o consegui ultrapassar. O carro ia mesmo ao limite. O carro até passou mesmo das primeiras rotações. O Nero passa mal com o Comodo. O Clash não sabe como dizer. Acho que sim. A mina manda-mina. Um jeito de a metem os produtivos mais rápidos. Os Super que já saíram. Um carro que já vai indo. Não passa mal-lhe. Por que não sabes conduzir, vell. P*****, sim. Por que não sabes conduzir, vell. Que caralho, assim o que é, c*****. É tentando deixar bater, meu. Já tenho um carro todo desfudido à tua pala. É. Eu sou sempre do caralho. Eu sou do caralho. É.. Conduzes mal, do caralho! Sabe o caralho. Não sabes conduzir. Assim não há super cagoante. Um esportivo. Se tu vais comendo os arbustos... Oi! Corro! Ai, então não sei se faça com esse cara caralho. Não sei, mano. Eles vêm. As minhas sabias já vinham a todo lado. Olha, 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 olha. O Nerf é fazer tipo. O Nerf é fazer tipo para baixo. Isto é? Estou aqui à sua esquerda? Ah, ah! P***! Caralho! Depois diz que sabe quando irão, João. Essa carro é totalmente cortada! Olha, apanhou uma figura de acção. Eu vou matar o cara! O que é que é para fazer? Porra, o Roscoff estava na cidade. André, para aí. Eu já os chamei mano, o gajo não vem. Eu estava num grupo sozinho. Já, pode ir, pode ir, já vou lá. Bom, vou parar lá stream que isto é uma burrice, ninguém entra aí.